Um dos maiores desafios hoje em dia é a gente aceitar pensamentos, aceitar conviver com pessoas que não pensam igual a gente. Quantas e quantas vezes você já se deparou com pessoas na sua família, no seu contexto de trabalho, no seu círculo de amizade, pessoas que têm ideias e que são diferentes das tuas, e o quanto esse processo de aceitar a opinião do outro é desafiador. Nas redes sociais é onde a gente mais vê uma enxurrada de pessoas com opiniões diferentes e uma pessoa querendo impor a sua ideia sobre a outra, como se a sua ideia fosse verdadeira. E você que está vendo agora, que está me assistindo aqui, está vendo esse vídeo, quantas vezes você já quis impor a sua opinião diante de uma outra pessoa, frente a uma outra pessoa, para aquela pessoa pensar da mesma forma, tentando convencer e tentando argumentar que a opinião dela não está certa e que a sua opinião talvez seja a mais importante. E, na verdade, esse processo de impor a sua verdade para a outra pessoa, na verdade, é um processo muito doloroso quando a pessoa tem essa vontade, esse desejo de fazer, porque, no fundo, é uma prepotência. É uma prepotência quando a gente quer impor a nossa verdade para alguém, porque a gente está invalidando o ponto de vista, a percepção, a vivência e a história daquela outra pessoa. Quando as opiniões são divergentes, quando elas são diferentes e as pessoas pensam de maneira contraditória, pode até ser complementar, a ideia do outro pode vir a somar com a minha. Não em todos os casos, mas em alguns sim. Por exemplo, quando a gente tem dentro de uma equipe uma pessoa que é mais cautelosa, que é mais avaliadora, que julga um pouco mais, que tem um pouco mais de critério, enquanto que uma outra vai, tem atitude, vamos lá, bora, vamos fazer acontecer. Essas duas pessoas, elas têm um modelo mental completamente diferente, mas uma que tem um modelo da cautela é fundamental para que esta outra aqui ela não avance tanto e seja um pouco mais avaliadora. E essa outra é fundamental para que impulsione também essa outra para vencer. Existem vários estudos que comprovam que, geralmente, quando as pessoas se unem e elas entram para uma equipe, geralmente a equipe tende a se acomodar. Ou seja, eu estou numa equipe que eu tenho mais cinco pessoas à minha volta, então eu tendo a me acomodar porque eu sei que cada um vai precisar fazer a sua parte e a minha contribuição vai ficar fragmentada. Existe uma tendência de acomodação, exceto, sabe onde? Quando existe uma equipe extremamente diversificada, em que cada um sabe bem e conhece bem o seu papel. Por isso o autoconhecimento, por isso que é fundamental as pessoas se conhecerem e saberem exatamente quais são as suas limitações, quais são os seus alcances, o que lhe motiva, o que te motiva, o que te faz parar, o que te faz impulsionar para crescer, quais são os teus limites, quais são os teus medos. Quando existe esse autoconhecimento muito profundo em cada um desses membros dessa equipe, aí sim a gente tende para um resultado muito mais positivo, porque eu sei o meu lugar, eu conheço o meu papel e eu sei em que eu posso contribuir para esse grupo aqui. Qual é a minha entrega? O outro também vai saber, o outro também vai saber. Agora, quando a gente tem uma equipe que é muito parecida e que as pessoas mais ou menos pensam da mesma forma, mas não igual, fica uma coisa muito mais embaralhada e menos clara e muito mais suscetível a ter conflitos. Isso dentro de uma família, isso dentro de círculos de amizades, isso dentro de equipes nas empresas, ou seja, tenha claro, tenha em mente quem é você e de que forma que você e só você pode contribuir para aquele grupo. Isso vai fazer incrivelmente uma diferença para que você consiga aceitar as diferenças e viver com as diferenças, viver com as tolerâncias e aprender principalmente com o outro. Meu Deus, quando a gente tem uma equipe diversa, quando a gente tem pessoas que pensam diferentes, a gente pode aprender tanto umas com as outras. pessoas que são mais aceleradas, que são mais proativas, que tendem a agir de uma forma mais rápida, elas são fundamentais para ensinar outras pessoas que têm um pouco mais de cautela, um pouco mais de medo, um pouco mais de receio frente às coisas. E essas pessoas que são mais cautelosas, elas também podem motivar essas outras pessoas a serem um pouco mais calmas, mais tranquilas, um pouco mais avaliativas. E essa é a grande riqueza das diferenças de modelos mentais, das diferenças de pensamento. E eu quero te dizer que quanto mais você conhecer outras pessoas, se permitir ouvir a opinião, o que as outras pessoas pensam, qual o ponto de vista delas, mais vai fazer bem para que você cresça, para que você se desenvolva também. Então não tenha medo e saiba lidar com as pessoas que são diferentes de você. Tenho certeza que você tem muito, muito a ganhar com isso. Se esse vídeo aqui fez sentido para ti, se te ajudou de alguma forma, compartilha, curte aqui e te inscreve no nosso canal, porque tem muitas outras coisas boas para você aproveitar aqui e receber os vídeos novos que vão ser publicados. Até a próxima! Obrigada!